Um outro compromisso que você tem, e é claro, torcer pelas equipes da nossa cidade, no domingo, 10 horas da manhã, tem a Associação Atlética Francana, que segue focada na busca por uma das duas vagas para o Campeonato Paulista da Série A3 no ano que vem. Você está vendo algumas imagens feitas no último jogo da classificação da joseense, a vibração, aquele momento de vestiário, onde os atletas fazem aquela preleção, aquele grito que traz aquela emoção para os atletas antes de entrar no gramado, trazendo aquela vibração. Está faltando o que esse ano? Está faltando torcedor, é claro, está faltando a sua presença, o seu incentivo, dar crédito para essa molecada que tem até 23 anos e vem fazendo muito bonito. A Francana já está entre os 16 clubes melhores desta série e segue na briga pela classificação. É uma competição muito difícil. Só para você ter uma ideia, eu estava assistindo o Marcos Rogério no Alô Amigos durante a semana e ele foi muito certeiro no que disse. Mais de 20 equipes já foram rebaixadas. Então, quer dizer, a Francana deixou 20 equipes para trás e agora segue nessa briga por uma das duas vagas. Então, domingão, no lanchão, tem a Associação Atlética Francana contra a equipe do SKA Brasil, que é do pentacampeão Edmilson. Lembra dele? Claro, tem a transmissão também da TV Franca com o Marcos Rogério, o Lauro Gabriel do Couto, o craque Washington Fubá nos comentários. Mas você está convidado para levar seu apoio, seu incentivo. Nós vamos estar lá trabalhando e, é claro, levando as informações de mais um jogo da Associação Atlética Francana. Contamos com você também lá no lanchão, domingo, 10 da manhã.